Boas mãos Boas mãos Serginho Boas mãos Boas mãos Boas mãos Boas mãos Boas mãos Serginho Tomando a bandeira do futebol do Brasil Dominou, limpou Este é o Serginho Este é o Serginho Este é o Serginho Que outra vez delira o meu povo Serginho, olha o sorriso Que você provoca no Morumbi Olha a explosão do seu povo Povão, esquece outra vez a tristeza Para voltar a sorrir O meu povo que não precisa dormir Para pensar e para sonhar aguardado Serginho, mete o número da camisa dele Outra vez o Ardilheiro Serginho